O uso e os estudos da cloroquina e da hidroxicloroquina foram suspensos, você viu, de forma temporária pela Organização Mundial de Saúde. Vamos ampliar esse assunto. Países como Portugal e Índia, por exemplo, tiveram sucesso no tratamento e não interromperam o uso. Mesmo com o nome complicado, a cloroquina ficou conhecida em todo o mundo. Ganhou as manchetes dos principais jornais do planeta como uma das principais esperanças no combate ao novo coronavírus. Um dos primeiros a elogiar a droga e dizer que fez uso da cloroquina como prevenção foi o presidente americano Donald Trump. E na semana passada, Trump afirmou que o seu tratamento já estava no fim. Acho que o tratamento termina em um ou dois dias, disse. O medicamento usado no tratamento da malária e de doenças autoimunes foi usado em pacientes com a Covid-19. Mas a eficácia do medicamento ainda divide a comunidade científica. Apesar do alerta da Organização Mundial da Saúde, ainda existem mais de 200 estudos com a cloroquina em todo o mundo. Aqui em Portugal, um país apontado como um caso de sucesso no combate ao vírus, a ordem dos médicos garante que não houve reação adversa do uso do medicamento em pacientes portugueses. O médico francês Didier Raul, um dos primeiros a testar a droga, defende a eficácia do medicamento. Apesar da França ter proibido o uso da cloroquina, ele garante que o resultado, que teve com cerca de 4 mil pacientes, foi positivo. Os países da África, como a Argélia, também indicam sucesso no uso da cloroquina. O Ministério da Saúde do país africano acredita que a pesquisa usada pela Organização Mundial da Saúde se limitou aos casos graves, quando não existe muito o que pode ser feito. E que a combinação da cloroquina com o antibiótico azitromicina não provocou nenhum óbito no país. A Austrália também segue com as pesquisas, apesar da orientação da OMS. Na Índia, o chefe do Conselho Indiano de Pesquisa Médica afirmou que não negaria o medicamento aos profissionais da linha de frente, mesmo com a suspensão da OMS. A Covid-19 é uma doença em evolução. Não sabemos o que funciona e o que não funciona. Mas sabemos que a cloroquina é um remédio antimalária, usado há mais de 100 anos. E a hidroxicloroquina é ainda mais segura. No Reino Unido, pesquisadores começaram um teste clínico com mais de 40 mil pessoas que trabalham com pacientes confirmados ou suspeitos de infecção que representam mais de 10% dos contaminados pelo novo coronavírus. As pesquisas vão acontecer na Europa, África, Ásia e América do Sul. O objetivo é entender se a cloroquina também pode ser usada na prevenção. Itália e Espanha, inclusive, também não interromperam o uso do medicamento.